E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um capítulo de Pokémon Ascension aqui no canal, onde, galera, dessa vez, em Primeira Joy, eu sei exatamente o que eu vou fazer dessa vez. Eu sei que é enfrentar pessoas aqui, que eu faltou enfrentar no último episódio. Faltou enfrentar pessoas no último episódio? Ah, se pá, não faltou não, né? Se pá, eu acho que não faltou, galera. Eu acho que não faltou enfrentar ninguém nesse último episódio. Então, eu não sei o que eu vou fazer hoje, mas eu dou uma exploradinha pela cidade, o que já é um começo, né? O que já é um começo aqui. Vamos, então, entrar casa por casa, porque eu não fiz isso no último vídeo, se eu bem me lembro. Vamos, então, abordar cada um dos indivíduos aqui presentes para ver se alguém quer me dar alguma coisa. Ganhei um presente já, muito bom. O Donald Thunderbolt aqui. E essa música está me incomodando, está um pouco alta demais aqui. Aqui, essa musiquinha do jogo, dá uma baixadinha até para não vazar no microfone e ficar uma bagaceira triste. Beleza, vamos voltar, então, aqui. Deixa eu pegar o caminho da direita. Eu estou rápido, agora eu estou lento. Eu estava lento, eu estava lento. É difícil, às vezes, perceber a diferença, mas... Agora sabemos que estamos rápidos. Vamos entrar nas outras casinhas que tem para entrar aqui. Não tem muito o que fazer nessa cidade, aparentemente, na verdade. Não tem tantas casas, assim, a serem, como dizer assim, exploradas, por assim dizer. É, parece que eu estou falando, galera, de outra coisa, não de casas. Mas tudo bem, quando eu falo de exploração. Mas é interessante, galera, a cidade que tem uma casa só, mas que tem várias construções, né? Nela, tem um centro Pokémon, tem um Pokémarket, tem isso aqui, tem aquele lá de trás, que também são coisas diferentes. Aparentemente, um porto ali atrás, né? Essa casinha está fechada aqui? Ok, não, tem uma quest para fazer. Ah, psst, quem é você, querida? Me desculpe, estava saindo, se eu olhava para frente. Imagina, não foi nada. Qual o seu nome? Me chamo o Jovem, sou assistente aqui no Shelter Factory. Você é uma treinadora, né? Então, por que não batalha comigo? Porque eu não quero, ok. Tudo bem, eu aceito seu pedido, Jovem. Que bom, então eu vou fazer o meu melhor. Ok, vamos lá, galera. Deixa de fazer esse riso de retardado, né? E vamos lá bater em alguém aqui, bater na Jovem. Galera, é um pouco triste bater nela, né? Fazendo essa risadinha dela ser um pouco chata. Não parece ser uma boa pessoa para a gente enfrentar aqui. Parece um pouco de covardia, galera, enfrentar a criança. Mas aqui em Pokémon não tem nada disso, galera. Infância aqui não tem importância. Você pode fazer o que quiser, mesmo sendo muito novo. Pode ter três anos de idade que você pode sair pelo mundo aí, batendo em pessoas. É assim, galera, que funciona o mundo do Pokémon. É um mundo bonito. Ok. Azulife aqui na cara do Plusle. Foi até digno, né? Vamos lá bater mais uma vez aqui nele. Encore. Beleza, tá tranquilo. Encore. Galera, não vai fazer diferença nenhuma. Porque você vai morrer agora, inclusive, né? Já faleceu a vitóriazinha aqui para a gente. Level 29 para o Soneca. Boa Soneca. Meu garoto. Ok, vem um Minum. Ela tem uma duplinha, né, galera, de Pokémons aqui. Já deveria ter imaginado, para ser bem sincero, né? A duplinha sempre utilizada, ou pelo menos quase sempre, com muitos treinadores. É porque como foi uma treinadora, né, galera, especial, entre aspas. Uma treinadora normal de rota. Eu achei que ela fosse ter uma estratégia um pouco mais complexa que isso. Entretanto, não vamos, galera, fazer pouco caso, né? Vai que ela nos surpreende positivamente. Chuta a nossa bunda. O que não ficaria bonito se eu criticasse ela, né? Vai, me reap aqui. Ok, vencemos. Bom trabalho, Sonequinha, meu garoto. Experienciazinha legal. E conseguimos, galera, derrotar a Jove aqui. Foi um prazer lutar com você. Ganhamos 3 mil contos, galera, por ter vencido ela. Ok, foi um prazer te conhecer, meu irmão. Mas agora eu vou voltar a ver se o professor... E ver se o professor precisa da minha ajuda. Ok, vai lá, querida. Quero ir atrás de você aqui. Vamos lá entrar aqui, galera, na fábrica. Ver qual é, né, dessa fábrica aqui. O que podemos fazer aqui dentro? Ok, tem um Pikachu agora aqui na fábrica. Olha só, ele se comunicou comigo. Ele fugiu, na verdade. Ei, você viu para onde foi meu Pikachu? Alô, peito. Ele passou correndo e foi para fora, senhor. Eu mudei a voz dela agora. Agora eu não sei porquê, mas tudo bem. Ele pegou meu óculos e me deu um dos meus aventais. Você poderia me ajudar a recuperar meus pertences? Creio que sim, mas ele é bem rápido, professor. Eu percebi. O mundo do cara tem risada frouxa aqui. Mas tudo bem, não precisa ter pressa, meu irmão. Já faz muito em me ajudar. Ok, tem que ajudar o professor, galera, a pegar os itens dele. Aí quando eu pegar, galera, esses itens dele de volta, eu vou poder entregar a ele e entrar no lugar. Na verdade, não pregresse, né, galera. Ele já entrou agora, parece que liberou. Bom, deixa eu dar uma faladadinha com todo mundo aqui. Na fábrica, para ver se alguém tem algo a me oferecer, né, galera. O que não me parece, né, que eles têm... Oh, tem um negócio aqui. Vou roubar, galera, para mim. Não posso ver o negócio que eu quero roubar, né. Caraca, sério mesmo que tem Thunderbolt aqui de novo. Por que eu ganhei duas Thunderbolt, galera, na cidade? É, foi isso mesmo que eu ganhei, galera. Foi isso, né. Eu ganhei duas... Eu ia dizer, duas Thunderbolts, né. Duas Thunderbolts, galera, na cidade? Foi isso mesmo que aconteceu? Bom, tem uma Thunderbolt só, galera, aqui. Não sei se eles discriminam a quantidade, mas acho que deveria discriminar, né. Bom, eu tinha impressão que eu tinha pego uma, galera. Agora, tudo bem. Deixa pra lá, Thunderbolt é legal, beleza. Vamos falar com todo mundo aqui, deixar isso pra lá, né. Ok, fazemos acordos e debatemos sobre propostas. Beleza, sobre propostas. Propostas do Big Gamer com dois R's, né, ser maluco. Deixa eu falar com todo mundo aqui, galera, trabalhando, né. Sou jovem, mas já possuo conhecimento bastante para ajudar em algumas funções aqui na fábrica. Quem é mestre de juventude, cara, não tem nada a ver. O que importa é o seu conhecimento, a sua habilidade. E é no meu caso, né, a minha beleza física, porque eu sou a Cintia, né. Desculpa. Ok, eu tenho tudo isso e mais um pouco, né. Eu sou boa, sou bonita, sou inteligente, sou habilidosa, sou forte, sou... Qualquer coisa que você imaginar de positivo, eu sou. Deixa eu passar pra cá. Menos soro positivo. Nossa, desculpa. Ok. Meu Deus do céu. Coisa horrível. Deixa eu passar pra cá. Ai, caraca. Será que dá pra deixar, galera, essa piada? Acho que dá, né. Acho que dá. Acho que dá. Acho que dá, mas não faço. Não faço. É errado, é errado, galera. Ok, o que é isso aqui? Negócio pra bater, dar uma treinadinha dele. Ok. Legal. Legal, tem um careca aqui. Mas que piada de humor negro, né, galera? Triste. Vamos lá. Vamos voltar aqui, descer, então. Falamos com todo mundo, galera, que tinha pra falar aqui. Tem uns carinhas na esquerda que eu não falei com eles ainda, incluindo você, cara. Beleza. É um analista, Blaus. Ok. Vem aqui pra distrair um pouco. Desse destrair, galera, com o E, tá me incomodando um pouquinho aqui. Mas tudo bem. Ok. Beleza. Vamos lá, então. Falar com todo mundo aqui, galera, por um. Um por um, né. Minha filha jovem tem apenas 12 anos. Já assistente do professor Elmy. Meu Deus do céu. Você deixa acontecer isso, cara? Tá muito precoce. Tem que brincar mais. Tem que ser mais criança aí. Tô brincando, galera. Não vou dizer, né, pra ninguém fazer nada. Cada um sabe da sua vida. Mas, realmente, 12 anos parece um pouco novo pra trabalhar, né. Vamos, então, agora, abordar o Pikachu, né. Ok. Pikachu não foge, Pikachu. Espere, não quero te machucar. Eu só quero te levar de volta ao professor Elmy. Tomei aqui uma fruta pra você ver que eu não sou o seu inimigo. Não me entregou algumas orambeiras. Não. Algumas não, né. Algumas, no plural. Eu queria entregar uma. Na verdade, eu não queria entregar nenhuma, né. Mas, já que eu tinha que entregar alguma coisa, que fosse uma só, né. Caraca, vai dar várias. Viu só? Não sou ruim, Pikachu. Agora vamos para a fábrica com o professor Elmy. Ok. Será que ele vai, galera? Ok. Atender o meu desejo. Atendeu mesmo, né. Caramba. Você conseguiu resgatar o meu Pikachu? Muito obrigado, Nuba. Na verdade, o Pikachu confiou em mim. Daí eu dei algumas velhas para ele. E assim, ele se tornou meu amigo. Não é, Pikachu? Ele chega batendo. High five no Pikachu. Sabe, Nuba. Eu já vi meu Pikachu feliz. Mas parece que ele está muito mais que o normal depois que você busca... Opa. Um Pikachu gratuito. Eu agradeço, professor. Acha mesmo, professor? Sim. Eu sinto como se ele desejasse que você fosse a treinadora dele. Também estou sentindo isso. Também estou sentindo, professor. Na verdade, não queria comentar, não, né. Porque achei chato dizer isso, né. Que o seu Pokémon estava preferindo a minha pessoa. Mas é a verdade. Mas ele é o seu Pokémon, professor. Eu não poderia fazer isso. Eu sei que, galera, é bom você dar aquela rejeitadinha de prima, né. Mas na segunda, na terceira, você já não rejeita mais, né. O cara diz uma vez, aí você rejeita. Da segunda, você rejeita já como querendo. E na terceira, você aceita. É assim que funciona. Pikachu, você gostaria de seguir uma aventura ao lado do Nuba? Do Nuba? Não, peraí, cara. É da Nuba. Eu sou mulher ainda. Ok, nesse jogo. Fique com ele, pois eu quero que ele seja feliz. Tudo bem, eu aceito seu pedido, professor Elmer. Pikachu, mouse e Pokémon. Ele vem assim, galera, com essa roupinha? Seria diferente, eu queria. Nuba obtém a de Pikachu. Dar um nickname pra ele, galera. Vamos dar um nickname, sim, para o Pikachu, que vai se chamar o quê? Vai se chamar, galera. Vai se chamar... Billy, não sei. Não sei, galera. Tem uma mulher bonita aqui na televisão. Me distraiu um pouco. Vamos lá. Então, de... Agora tem três. Pra quem não sabe, eu tô assistindo, galera, aqui. Só tô vendo de lado o UFC pra não perder o resultado da batalha. Da batalha. Do confronto. Vou chamar de Zéphiro. Galera, Zéphiro é mó bom, hein? Peraí, maluco. Deixa eu colocar lá. Senta pra colocar... Não dá. Não dá pra colocar. Galera, senta, aparentemente, aqui. Boquei. Tentei algumas vezes, mas não foi bem sucedido. Vou colocar, então, assim mesmo. Zéphiro vai ser o nome dele. Ok. Obrigado pela ajuda. E pode comprar... Sempre contaram comigo, Nubia. Sempre compraram. Sempre contaram comigo. Valeu aí, professor, pelo Pokémon, né? Recebido aqui. Tá na minha equipe já ou não tinha espaço pra ele? Tinha espaço. Ele já está no level 40. Caraca, o Pikachu tá anabolizado aqui. Que itens que tu tem, Pikachu? Poderia ser, galera, talvez... Zap Plate. Ok. Não é o que eu queria, galera. Não é bem o que eu queria. Eu queria já que ele tivesse a Pedra de Evolução, né? Mas... Talvez fosse pedir demais. Talvez. Vamos entregar de volta, galera. Hum, Boost Power. É, foi por isso que eu queria entregar de volta, de fato. Porque eu imaginei que seria um item que bufava os golpes do Pikachu. Então, melhor deixar, galera, segurando esse golpe, né? E quais golpes tu tem aí, Pikachu? Por curiosidade, aliás. Deixa eu ver aqui os golpes, galera, do Pikachu ali, meu garoto. Vamos ver. Que golpes ele possui aqui. Porque na miniatura dele, ele tá assim, fantasiado. Será que ele parece fantasiado na batalha? Espero que sim, né, galera? Essa fantasia dele é estilosa. Tem vários golpes, galera, bons, incluindo o Chander Bolt. Tem Chander Bolt em todo lugar, galera, dessa cidade. Caraca, malandro. Chander Bolt, galera, aqui é boia, né? Todo mundo tem Chander Bolt em todos os lugares. Meu Deus do céu. Ok. A cidade mundial do Chander Bolt, né? Vai ter até na... Como é que é? No esquema do turismo da cidade. Vai ser o lema turístico da cidade. Venha para a cidade de... Esqueci o nome. A cidade dos Chander Bolt. Olha, Luba, como está ainda a sua aventura. Tá razoável, querida. Tá razoável. Ok. Então estamos conseguindo um progresso interessante. Mas temos muito ainda a progredir. Pra conseguirmos algo ainda melhor. Já escolhemos tudo. Na hora que tinha pra fazer por aqui, eu libero mais alguma coisa. Eu fui no andar de cima. Mas acho que... Já fui, claro, no andar de cima. Já foi. Por que o meu boneco ficou um pouco parado? Eu não sei. Mas ele voltou ao meu controle. O que foi bom. Essas três máquinas aqui do lado. Fazemos escaneamento. Dando os defeitos das pessoas aqui da fábrica. É interessante. Eu não sei se eu vim aqui. Acho que não, né? Acho que não falei... Ah... Pro monitorar. Acho que eu não falei com todos, galera. Mas eu vim aqui, sim. É... Não falei com alguns por algum motivo. Eu queria pegar um Heliquid aqui, galera. Pra mim. Da boa. Mas não consegui pegar. Beleza. Ok. Vamos então, galera, embora daqui. Peraí que eu fiquei preso de novo. Vamos então continuar pra cá. Sai da frente aí, carecoso. Que eu tô indo embora da cidade aqui. Ou melhor. Eu acho que eu estou indo. Deixa eu entrar primeiro nesse prédio, galera, que tem aqui. Que eu não entrei ainda, né? Que parece um porto. Será um porto mesmo? Galera, parece, né? Ok. Nada por aqui. Deixa eu ver o que a menininha me diz. O que é que você quer, querida, de mim? Na verdade, é o que eu quero de você, na verdade. Porque provavelmente você e eu que vou ter que ir a algum lugar. Olá. Ah, no momento estamos esperando a finalização do projeto SS Libra. Volte em breve para poder viajar no navio quando estiver finalizado. Ok, né? Agora não está finalizado o projeto Libra, SS Libra. Vamos então ir embora daqui. Da cidade. Muitas empresas visitam essa cidade todos os dias. Ok. Ok. Informativo isso, né? Informativo. Deixa eu ir embora, galera, da cidade, então. Que não mora muita gente. Vamos tentar. Que isso, meu Deus do céu. Galera, teve um pequeno susto aqui. Ok. Então, você é o famoso do Sarino Tyson, não é mesmo? Bem, eu sou... Essa voz do cara desse cara deve ser interessante, né? Eu deveria fazer uma voz especial para ele. Vamos fazer uma voz especial para ele. Bom, se eu sou tão famoso assim... A mesma voz de sempre. Assim, realmente, não sei mais. Não sei se eu sou tão famoso assim, realmente. Não sei. Como é que é? Dá falta uma pontuação, galera, que está deixando um pouco confuso. Bom, se eu sou tão famoso assim, realmente, não sei. Mas gosto muito de dançar. Bom, acho que inventei, galera, uma pontuação adequada. Muitos te admiram, sabia? Seu carisma é muito grande, Tyson. Meu carisma deve ser o cabelo, né, galera? Por quê? Obrigado, repórter M. Fico muito feliz com isso. Ok, legal. Espera um minuto, eu conheço aquela garota ali. Você não me conhece, não. Você não me conhece, não. Se eu conhecesse você, eu me lembraria. Ei, garota, vem aqui, por favor. Mas, senhor, você está em uma entrevista. Não quero atrapalhar. Não tem problema, pode vir. Todo mundo vai ter uma risada bem louca. Ok, se bem que ele é bem louco por completo, né? Então, não é nada surpreendente aí. Você não é aquela garota que salvou o prefeito de Rustor de City? Devo ter sido eu. Ah, foi, foi. Fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Sim, sou eu, sim. Mas, como você sabe disso, senhor Tyson? Muita gente já te conhece, moço. O prefeito fez questão de parabenizar. De que maneira? Ele fez uma placa pra mim, pela sua coragem. Espero que tenha sido uma estátua bem bonita na cidade, né? Ter edificado ali. Não quero nada nesse no Big Game. Ele quer uma estátua por ter salvado o cara. Que escroto. Que legal isso. Ah, não. Que legal isso. Ele realmente é um cara legal, prefeito. Mas, assim, já que estamos aqui, por que não vamos fazer uma luta? Afinal, seria uma honra para mim. Ha, 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 ha. O quê? Tudo bem, eu aceito. E para mim, também seria uma honra. Ha, 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 ha. Todo mundo, galera, ri aqui loucamente. Vamos lá, então, enfrentar todo mundo aqui que ri nessa cidade. Incluindo esse cara do Black Power branco e vermelho. E é um Black Power, a galera ali é de respeito, né? Não é pequeno, não, o bagulho. Não é pequeno, não. Galera, é uma coisa grande. É uma coisa que impressiona positivamente. Talvez não. Mas, depende muito. Tem uma risada, galera, de fundo aqui. É uma impressão minha. Bom, a música tem uns certos ruídos, né? Que poderiam ser descritos como risadas, acredito eu. Ok, beleza. Beleza, vamos lá bater mais uma vez. Galera de Razulife, acho que eu matei, né? Matei mesmo o primeiro Pokémon aqui. Do nosso amigo Tyson. Vem outro Pokémon igual. Pokémon igual. Aqui, a gente usa o quê, então, agora? Se pá, a gente continua, galera, com o Soneca mesmo. Acho que é uma boa opção aqui, vai. Ok. O Brasileiro tá indo mal, a galera, na luta aqui. Ou o outro é o Brasileiro? Eu não sei identificar, mas acho que é o Brasileiro que tá indo mal. Vamos lá de Razulife aqui. No lombre. Zen Redbutt. Ok. Tem uma risada, a galera, bem drogada aqui no fundo, sim. Zen Redbutt. Critical Hit. Super efetivo. Isso foi doído, né? Isso foi doído. Mas vamos ganhar, galera, ainda. Independente disso. Critical Hit na última, né? Minha especialidade, vocês sabem. Do meu time é sempre essa. Consegui acertar muito. Era critical na última porrada. É o que eu sei fazer de melhor. Vem um Lotad aqui pra terminar essa batalha. Começamos, então, como terminamos, né? Com o Lotad no início e no fim. Acho que talvez seja o melhor mudar aqui pelo Astor. Só pra treiná-lo um pouco, talvez. Pro Soneca não morrer também. Acho válido, acho válido. Vamos bater aqui. Galera, tem sua validade, sim. Vamos de Water Pulse nele, que não deve ser grande coisa, né? Ok. Nossa. Achei que fosse... Ih! Ele tem uma Gatran, galera. Isso foi um pouco preocupante. Porque ele vai se curar mais do que eu vou conseguir bater, né? Ok. Pensei que ele poderia não ter. Galera, o golpe de planta eficaz, mas... Ok. Entra aí, Raimunda. Agora corremos outro risco aqui, né? De ele acertar um golpe aquático. Bom, ele foi com um golpe ruim de começo, né? Porque supus... Ou melhor, supôs... Que eu não iria mudar de Pokémon, então... É bem natural dele ali. Um pack foi muito bom da Raimunda. Pro sinal, ele veio de Bobobin agora. Mas não me mata em uma só esse golpe. Ok. Não normalmente, né? Ok. Conseguimos a vitória, então. Aqui. Beleza. Bom trabalho, Raimunda. Derrotamos aqui, galera. O Dançarino. O Dançarino. Com essa roupite aí, né? É mistura, galera. De anos 80, né? Com os anos 70, sei lá. E... Tem um batom também. Esse cara é uma figura, galera. Esse cara é uma figura. Eu tenho que tirar uma foto com ele, galera. Postar no meu Insta. Urgentemente. Ok. Grande e luta, né? Entre dois famosos, tá? De ótimo, né? Já não sou tão famoso assim, cara. Ou melhor, ainda, né? Ainda não sou tão famoso. Muito em breve serei. Mas isso é, vamos até lá por aqui. Até mais ver, pessoal. Ok. Até mais ver. Eu peguei a criar uma mulher, galera. A repórter. E eu fiquei com essa voz aqui. Beleza. Uma mulher, galera. Um pouco rouca, né? Ok. Era Ana Carolina. Minha garganta arranha. Pronto. Aquela coisa. Foi muito bom de conhecer, Tyson. Igualmente, Nuba. Mas agora eu vou indo embora. Vai embora, Tyson. Nossa. Tyson agora vai embora com estilo, hein? Ok. Tyson, o que tu fez aqui, Tyson? Tu deu um teleporte, Tyson. Foi isso que tu fizeste, né? Pra sair da cidade. Ok. Galera, o Tyson tem habilidades, né? Ele treinou com o Goku, né? Lá naquela sala mágica. Onde o tempo passa mais devagar, sei lá. E aprendeu, galera, o teleporte. Ok. Beleza. Mas eu sempre achei que era uma apelação triste. Aquela sala que passa mais devagar. Do Dragon Ball. Quem nunca assistiu Dragon Ball, lá no anime, né? Tinha uma sala especial. Onde as pessoas podiam treinar nessa sala. Só que o grande interesse, galera, desse local especificamente. É que a sala, ela estava em outra dimensão. Ou algo assim. E nesse local, o tempo passava muito mais devagar. Era uma apelação violenta. Tipo, no tempo que você passava uma hora no mundo real. Era 24 horas na sala. Era muito mais, galera. Era absurdo. Mas eu sempre pensei que o cara saia dali muito mais velho também, né? O cara envelhecia muito mais rápido. A vantagem é que como eu treinava lá, geralmente, eram os... Como é que é? Os Saiyajins, né? Então, não fazia tanta diferença. Ok. Já que eles não envelhecem mesmo. Ok. Ou muito lentamente, né? No caso. Mas eu vou entrar aqui na rota 10. Porque eu já tenho 5 pokémons, galera, na minha equipe. Mudando de assunto. Voltando para o assunto pokémon, né? De preferência. Eu já tenho 5 pokémons na minha equipe aqui. Ou melhor... Eu já vou ter até 6, galera, esse papo. Porque eu acho que eu vou ganhar outro muito em breve. Mas, por enquanto, são 5. Vocês me avisaram já que eu vou ganhar outro pokémon aí. Posso complementar o último, inclusive, com ele. Não sei se eu farei isso de fato. Mas temos a opção, né? Então, talvez eu faça isso mesmo. Comecemos aqui de Razulife. Bom trabalho, Soneca, meu garoto. Vamos continuar para cá. Vamos continuar para a direita, galera. Para a direita. Subindo. Tem um carinha aqui, já com um chapeloso. Ok. Aí, carinha do chapeloso. Quero me enfrentar também. Quero, galera. Ele quer. Ele quer muito. Ok. É o Jogger Hotel. Que tem o Spritzy. Spritzy, cara. Eu não gosto muito de enfrentar essas coisas de fada, não. Critical Hit foi bom. Critical Hit de primeira foi melhor ainda, Soneca. Não é a nossa especialidade, né? Mas é sempre bom quando acertamos o Critical Hit no futuro no certo. Dois Critical Hits? Soneca está muito agora acertador de Critical Hit mesmo, né? Mas vocês viram que a especialidade tem que se manter. Ainda que eu acerte de primeiro, tem que acertar na segunda também. Na última é só para manter ali o padrão, né? Não tem o padrão. Ok. Temos um Floette aqui. Vamos de Razul Leaf nele. Ok. Beleza. Mais um Razul Leaf aqui. Depois terminamos, galera, com o Vine e Rip. Ou não, né? Porque ele se curou já. Vamos lá de Razul Leaf então mais uma vez. Ok. Quase. Galera que eu matei ele de novo. Mas ficou no quase. Agora já não ficou. Estou no quase assim, né? Vencemos mais uma vez aqui. Bom trabalho. Soneca, meu garoto. Derrotamos o Theo. Ok, Theo. Me dá teu tiro aí. Ok. Vivo correndo por aí todos os dias. Que legal, cara. É bom manter o físico mesmo assim, né? Se manter não sedentário. É importante para a sua vida. Eu deveria aprender com você, inclusive. Porque sou muito, né? Infelizmente. Muito parado. Tem que correr mais. Me exercitar mais. Para ficar, inclusive, com os abs mais definidos. Ok. Por enquanto eles estão definidos, galera, como pura gordura, né? Essa é a definição do meu abdômen. Vamos lá então. Colocar também. Eu exagero muito. Eu invento muita história. Não está assim também, não. Razzleaf. Ok. Beleza. Obviamente não estou em forma, né? Mas também não estou tão gordo dessa maneira, né? Até porque é escroto, galera. Quando o cara não é gordo e diz que é gordo. É escroto isso. Tipo aquela menina, sabe? Todo mundo conhece aquela menina. Às vezes ela tem algum tipo de doença. Então é mais grave. Mas às vezes só quer escrutizar mesmo. A menina vai assim. Ah, meu Deus. Como eu estou... A menina é magra. Ela tem 40 quilos. A caceta também. Ah, estou gorda aqui, ó. Olha só. Tem que melhorar muito. Se a pessoa dizer... Os caras chegarem lá e dizerem. Ah, não. Se você está em uma boa forma lá. Ok. Waterpuss na cara do Snubull. Não que estar gordo, galera, seja ruim, né? Em termos de aparência. Mas as pessoas, né? Costumam condenar. Vamos lá de Red Bud. Porque também, galera, tem umas gordinhas. Chega desse assunto. Vamos lá. Antes que eu chegue a algum ponto, galera, que não tem mais volta. Vamos lá. Clefairy na sequência. Vamos bater na Clefairy aqui. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Waterpuss na Clefairy. Beleza. Bom trabalho. Poder ter sido melhor, né, Astor? Poder ter sido melhor. Mas tu está aí para lá e está acertando os golpes. Então está indo bem por enquanto. Eu aceito isso. Acertou um confuso agora. Ou melhor, uma confusão, né? Vamos lá. Está confuso. Vai tomar dano. Dá confusão. Tomou dano da confusão. Muito bom. Não vai morrer ainda, né? Mas tudo bem. Astor está conseguindo acertar vários golpes na sequência. Não foi prejudicado para o Paralize nessa batalha. O que acabou sendo muito bom. Derrotamos aqui, galera, o Leo. Parabéns. Tegra de potencial. Ok. 2.500 contas por ter vencido. Tem mais alguém para cá, galera? Tem um carinha aqui. Não. Isso aqui é um Pokémon. Acho que eu não pego isso não, né? Eu pego. Bom. Se eu quiser, né? Se eu quiser, eu pego. Se eu quiser, eu pego. 35 é um level bem razoável, galera. Mas eu não quero pegar um Kekleon, não. Vou até agora aproveitar para usar o Geraldo em grande forma. Vamos lá, Geraldo. Vai você aí, meu garoto. Vamos lá bater Shadow Sneak. Isso é Shadow? Esse golpe não, né? Ok. Bom saber. Vamos para o punch, galera, da cara dele aqui. Acho que eu não preciso. Ó, o Klet ficou no primeiro turno de novo. Boa, garoto. Estou até agora estranhando. Ele ficou lutador também agora. Tudo bem. Acho que morre ainda. Na verdade, não sei. Porque da última vez eu acertei um critical. Mas deu certo. Deu certo. Ok. Double Edge. Pode aprender isso. No lugar do K, é uma boa pergunta. Sleep. Não, não é. Oi? Ah, tudo bem. Porque ele pegou o petal da experiência, né? Tá bom. Será que o Double Edge é interessante? É interessante. Acho que eu vou alugar no Take Down, galera. O Double Edge. Pode ser. Beleza. Aprendeu o Double Edge aqui. Maravilha. Vamos continuar o nosso caminho aqui. O Pokémon vai vazar, né? Vazou. Ih, tem mais gente, galera, aqui. Tem mais gente aqui. Ih, tem mais gente. O barulho, galera, na cozinha. Será um fantasma? Não sei. Investigarei depois. Investigarei depois. Chamarei, galera, a Skull e o Agente Mulder para investigar o que está acontecendo na cozinha. Se bem, galera, que esse comentário não é muito bom porque ninguém entende direito. Poucas pessoas entendem. Vamos fazer um documentário mais condizente com os tempos atuais. Vou chamar o Jin e o Sam para investigar comigo na cozinha. Vamos lá, então. Vamos voltar agora para outra cidade lá. Subir tudo de novo. Do Ok. Passar daqui. Sai da frente, vovó. Sai da frente, vovó. Tem um caminho aqui para correr, querida. Deixa eu passar por aqui. Rota 10, transição. Eu sei, né? Eu sei. Deixa eu passar para cá. Tentar evitar o matinho o máximo possível. Sei lá. Continuar normalmente, galera, aqui. Ok. Beleza. Vamos correr agora do Pantian. Sai da frente aí, Pantian. Tranquiloso. Deixa eu vir aqui. Boquei. Astolfo. Vem para a primeira posição, Astolfo. Vamos para a primeira posição aqui. Primeirinha. Para treinar um pouco, já que está um pouco mais fraco que os pokémons. Sobretudo aqui os pokémons. Agora que estão no meu time desde o início, né? Que eu tive que treinar todos. Não os que eu recebi gratuitamente. No caso, o Pikachu, sobretudo. O Pikachu está bem mais forte que os outros, mas só ele também. Eu gosto da primeira coisa que o criador fez nesse jogo aqui. Que é em que nível ele entrega os pokémons, né? Isso é bem interessante. Que é um nível consideravelmente alto. Fica ali justamente na média onde você se encontra no momento. Na verdade, eu tenho um pouquinho mais que isso. Eu consigo vencer, galera, três vezes aqui. Segundo os meus cálculos. Na verdade... Na verdade, eu não sei. Na verdade, eu não tenho absoluta certeza. Vamos colocar então aqui agora a Raimunda. Beleza. Entra aí a Raimunda. Magical Leaf na Raimunda. Agora é só uma cosquinha, né? Beleza. Cosquerou ali. Um de pack na cara dele. Foi bom o suficiente. Beleza. Conseguimos a vitória. Bom trabalho. Todo mundo. E quer jogar o quê? Um Swirlix. O que é isso, cara? Esqueci. O que é um Swirlix? Swirlix. Sexta geração Swirlix. Eu não vou me lembrar, galera. Eu não vou me lembrar. Ah, isso aí. Beleza. É isso aí, galera. Aquele Pokémon com cara de, sei lá, confeito. Como é que você chama aquele negócio? Chantilly? Uma porcaria dessa? Suspiro? Uma bagaça dessa aí, galera. Qualquer. Beleza. Vou bater de pack mais uma vez aqui na cara dele. Mais um golpezinho. A gente detona, né? O bicho. Ok. Beleza, galera. O algodão doce. Também parece um algodão doce com a língua, né? Parece. Parece, na verdade, isso. Eu acho que ele não foi inspirado nisso, mas o que parece, parece. Tive sorte em encontrar você. Hahaha. Cuidado com as tuas coisas aí, cara. Que tá caindo tudo na tua bolsa. Se quiser uma ajudinha aí, eu até dou, né? Ok. Vamos lá, então. Deixa eu passar pra cá. Temos uma rota aqui, galera. Bem direta, né? Um corredor, inclusive, aqui na frente. Ok. Acho que o brasileiro tá um pouco melhor na luta aqui. Dando umas olhadinhas, galera. E canto de olho, né? Pra não perder a concentração aqui no vídeo. Deixa eu passar pra cá. Tem alguma coisa aqui pra esquerda? Vamos ver, galera. Vamos ver. Vamos explorar um pouco. Tem um Spritzy aqui. Tem um Spritzy aqui, mas eu não quero você, Spritzy. Ok. Correr pra cá. Deixa eu ver. Beleza. Terminou, galera. A luta vai ser decidida. Não vai ser o Knockout ou finalização. Todo mundo aqui tá comemorando os dois, né? Vale a técnica, galera. De os dois comemorarem pra fingirem que ambos ganharam. Ok. Deixa eu correr aqui. Essa galera é chamada Mania da Mentira, né? As pessoas, elas têm um padrão mentiroso e que elas têm que manter sempre, né? Então, você tem que sempre mentir. Pra você manter as outras mentiras em equilíbrio com a sua, entendeu? As pessoas mentem tanto que você tem que mentir também, né? Por tabela. Quando você é sincero, você tá sendo estranho. Ou então a pessoa acha que você tá mentindo, só que você não está. Entendeu a lógica? Não muito, né? Enfermeira Joy. Não ficou muito claro, acredito eu. Mas o que ficou claro aqui pra gente, Enfermeira Joy, é que já estamos chegando a um bom tempo de vídeo. Enfrentamos muitas pessoas, né? Dessa vez, incluindo o cara do cabelo, né? De... como é que é? Black Power ali. Beleza. Bem estiloso. Ou não. Não sei. É difícil dizer, Enfermeira Joy. Se aquilo é estilo ou não. Ou é muito estilo ou é estilo nenhum. Enfermeira Joy é um extremo ali. Tem que escolher um dos dois. Meio termo nunca é, né? Equilibrado ele não era. Com certeza. Era um dos extremos. A menininha também eu enfrentei, né? A menininha lá. A assistente do professor de 12 anos, precoce. O que eu não sei se foi bom ou não, mas tudo bem. E o que mais, galera? O que mais? O que mais? O que mais a gente fez? A gente também conseguiu muita coisa, né? Na verdade, não foi tanta coisa. Conseguimos o Pikachu. Mas ele é importante, galera, pra gente. Beleza. Então é isso. Muito obrigado, galera. A todos que assistiram a mais esse vídeo aqui no canal Nube Gamer. Se gostaram, vocês já sabem, né? Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não estiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal ou no Nube Gamer, galera. Muito obrigado mais uma vez pela companhia em mais um vídeo aqui. Um grande abraço a todos. Um beijo para você, como sempre, Enfermeira Joy. E muitos outros depois que o vídeo acabar. Uma besteira e fui!